Aperte o Start, porque o evento que vai falar sobre o universo game vai começar. Os alunos da Faculdade de Comunicação da UERJ vão produzir o evento que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de abril. E você pode se inscrever aqui no link abaixo. Vai ter palestrante famoso e vai ter professor que vai mediar essas mesas que já pesquisa sobre isso há muito tempo. A gente aguarda por você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho